Deu mais de 5 mil no período de uns 4 meses. A coisa mais que deu certo foi o casamento do MST com o Margo Floresta. Dificuldade em investimentos, em projetos assim de fato. E aí as famílias têm que se organizar para buscar esse equilíbrio. Então, uma das coisas que para a gente aqui foi muito importante foi quando nós conhecemos o sistema agroflorestal. A gente tem um aproveitamento melhor do canteiro. Então a gente tem um canteiro todinho de alface, como se fosse uma monocultura de alface, a gente coloca 40 para 40 alfaces, como se fosse 100% de monocultura de alface, mas a gente coloca mais uma outra monocultura em cima de brocas, 100% de brocas em cima. Os dois dão muito certo, porque são plantos de altura diferente e tempos de vida diferentes. Então você já tem 200% de aproveitamento daquele canteiro. Se tivesse dois canteiros dentro de um. Manjericão. Os lotes aqui são muito pequenos, em torno de uma hectare e meia. E a gente achava, e todos diziam que era impossível uma família viver numa terra tão pequena. E no início, para a gente foi muito difícil mesmo, porque aí a gente arava tudo a terra, emitia trator, plantava só um tipo de cultura. E aí era impossível viver. Quando conhecemos o sistema agroflorestal, aí começamos a perceber que a terra é até muita para algumas famílias, é nesse sentido. Você consegue ter aí uma grande produção com espaço pequeno. E aí você consegue juntar uma série de coisas. Muito caro. Todo o alimento dos corpos é a produção aqui do lote. Então tudo que sobra, sobra mamão, sobra banana, verduras. E aí a gente vai dando para eles. Eu quero nada, rapaz. Não mexer com isso, não. Plantar uma hortinha para temperar o feijão e pronto. E lá vai. Vinha o outro. Seu João, vamos plantar um sarro, um canteirinho. Nada, rapaz. Até que eu digo, não, também está demais. Tanta insistência. Eu estou muito discordando com os companheiros, né? Nós era tão concordados um com o outro. Foi bom. Então vamos aqui. Esse pedaço aqui dá? Dá. Tá bom. Esse aqui dá bom. Então vamos fazer. F zero e tal. Mas depois do resultado, aí eu fiquei apaixonado pelo projeto. Um terreno de 20 metros por 20 metros me deu mais de 5 mil. Um período de uns 4 meses.